O motociclista de 32 anos pilotava pela avenida Dr. Oscar de Moura Lacerda quando atingiu o cavalo que, segundo testemunhas, estava solto pelas avenidas do bairro Jardim Independência. A vítima foi levada até a unidade de emergência do Hospital das Clínicas com várias fraturas. As informações chegadas foi que o cavalo atravessou a pista, ele não conseguiu frear e acabou colidindo. Enquanto isso, tivemos um grande apoio do pessoal da GCM, do pessoal da Romu, juntamente da Polícia Militar e o SAMU que transportou. O cavalo foi resgatado. O dono dele não foi encontrado. A Prefeitura informou que realiza o recolhimento de animais de grande porte através de uma empresa terceirizada. O telefone é 0800-887-1511 ou 99178-3000. Thaís Murari para o programa do Léo.